Para que segurar a saga, Naruto? Calma, um boneco. Dá um beijinho, vai. Naruto, dá um beijinho. Não. Sara cozinhando. Olha a tragédia. Ela fica nervosa comigo. Deus dando conselhos. Olha só. Vocês ouviram isso? Pois é, agradeço. Está vendo? Não censure a câmera. Não bata no câmera. Ela está agredindo o cameraman. Olha para a cara dela. Olha bem. Olha. Vamos dar um zoom. Sara, sai daqui. Fia, fia. Ah não. Agora vamos dar um zoom na cozinha. Você vai perceber que tem quatro tonelos nesse fogão. Innecessariamente. Por quê? Porque é nela que paga o gás. Entendeu? Por isso. Tu quer ouvir? Nela que paga o gás. Graças a Deus. Olha que merda. O que você sabe? É que é essa? Olha. Olha. Veja se isso é posição da pessoa que está cozinhando. Ela está na posição certa. Ela está na posição certa. Não está na posição certa. Está errada. Está errada. Está errada. Porra amigo. Por isso que eu olho vocês. Ela está errada. Eu estou com a arrela. Olha esse pé dela como está posicionado. Nossa, eu estou errada. Nem o cozinheiro de cozinha com esse pé desse jeito. Estou certo? Estou certo? Estou certo. Olha o braço esquerdo dela. Está errada. Por quê? Porque ela não é o cozinheiro igual nós. Nós do Homem da Administração de Cozinha sabemos muito bem que as regras são. O pé esquerdo na frente e o pé direito atrás. Correto. É... Mas ela não sabe. Veja o modo com que ela coloca algum vazio em cima da pia. Pia. Olha isso galera. Ah não. Vai ser o erro. Eu tenho que enfiar isso aqui no Youtube. A pia de prata aqui. Ninguém guardou nada. É só lavar e deixar aqui. Faz aqui. Isso aqui. Tu venta. Ah! Eu não vou tomar muito na mão. Claro que você não vai ter outra além de mim. Eu sou o seu último. Eu vou gravar com você. Vamos. Eu vou gravar com você. Eu vou gravar com você. E outra. Quando eu casar você fica longe do meu furo. Meu furo. É um favor que ele faz. Por favor que eu te faça. É um favor que eu faça para a saúde humana. Galera, vai passar comigo. Uma comida. Sem tomate. Sem pimentão. Sem coentro. Ela não sabe o que é coentro. Ela não sabe o que é coentro. Ela não sabe o que é coentro. E eu estou errado? Não. Imagina. Covid, mas tem muito medo. Não sabe o que é coentro. Ei, eu estou de cabeça. Não sabe o que é coentro. Só de cabeça. O que é essa panela? Eu estou de cabeça. Eu estou de cabeça. E aí, gente, vamos raciocinar um pouco. Se a panela é de pressão, por que ela colocou a tampa em cima e não tampou como uma panela de pressão? Olha aí lá, baldezinho ali, ó. Essa panela aí vem, ó, tá vendo? É uma criação.